Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu vim trazer uma receita de massinha, então se você não é inscrito, clique no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e deixe seu like e a meta vai ser 10 likes. Então vamos para o vídeo. O que a gente vai usar? A gente vai usar um pote com água, alguma coisa para mexer, uma colher, qualquer coisa. Estou usando um pau de laranja e farinha de trigo. Ela fica assim. Ela é bem legal, gostei dela. Ah, e me segue lá no Instagram, que é Mayara87, que lá também vai ter algumas fofinhas, essas coisas, que eu ainda vou botar. Então o que a gente vai fazer? Está aqui o pote. E a gente vai botar a farinha de trigo. É melhor você botar a primeira farinha de trigo no pote e depois a água, por causa que assim fica ruim. Eu botei e se esqueci. Vou abrir aqui direitinho. Ah, se você botar a meta de 10 likes, eu vou trazer um vídeo de slime. Esse slime é bem legal. Eu sempre faço essa slime e ela sempre dá certo. E ela também é só com dois ingredientes. É bem fácil ela. Ó, gente, vocês podem fazer essa massa aqui, ó, que vai dar certo. Ó, se ela ficar aguada, você rebota uma farinha de trigo. Se ela ficar mais dura, você rebota um pouco mais de água pra ela ficar assim, mais molezinha. Ela não é igual a massinha preidou, igual essas massinhas. Mas ela é legal de brincar também. Se você for botar corante nela, ou tinta, você rebota um agora. Por causa que depois que você for botar, ela fica ruim. É, é, quando alguém for pegar nela, você pegar nela, é, ela, essa mão fica cheia de tinta. É bom você botar bastante de farinha de trigo, aqui, ó, pra vocês. É, pra massa ficar mais, é melhor, ativar mais rápido. Eu não vou botar corante nela, nem glitter, nem nada. Eu deixei ela pura. Pra mostrar pra vocês como é que ela é pura. Agora não tá no ponto de mexer, não, com a mão. Ele é bem legal, eu sempre faço ela. Porque ela sempre dá certo também. Traga o receitinho. Vou trazer agora a receita pra vocês, de massinha e de slime. Ah, galera. E também vou postar um vídeo aqui no canal. Ou amanhã, hoje. Eu acho que vai ser amanhã, por causa que já é 2h45 da manhã. Que já é amanhã, não. Já é hoje, amanhã, né. É, como é que se anda em overbode. E também, como é que se bota a música no overbode. Quando você for comprar um overbode, antes de você comprar, você pergunta se tem bluetooth. Caso você tiver bluetooth, é que dá pra botar música. Esse daí é o... É, o... Overbode com bluetooth é o melhor. Eu acho que é melhor. Uhul. Máquina ativada. Pó, 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 pó. Já tá aqui, né. Vou deixar aqui. Olha a massa. Olha, galera. Oh, my God. Olha. Tem um pouco de farinha de trigo na mesa. Por causa que eu fiz essa daqui, ó. Olha. Ela tá igual uma papinha. Cremogena. Legal, né. Olha. Ráculis. Vou botar mais aqui. Eita, patente. Não deixa. Olha. Olha como é que tá ficando. Tô mostrando passo a passo pra vocês. Eu não tô pausando nada. Pra mostrar pra vocês. Que o aplicativo que eu tô gravando é nóis de pausar. Não tem botão de pausar. Eu não tô gravando pela câmera. Tem um aplicativo. Tem uma pirâmide. Olha. Tem um bó. Essa massinha fica mais bonita com cor. E glitter. Mais bonita. Ah. E a slime que eu vou fazer. Eu também vou fazer alguns vídeos de slime. Slime. As melhores. Alguns slime bonitas. Que vocês viram lá naqueles vídeos de slime. Ah. Eu quero ficar daquele jeito. Tem uma. Pra ficar daquele jeito. É. Ficar com sete dias no pote. Que ela. Depois. Quando vai mexer. Ela fica linda. Fica linda. Fica. Não. É. Já é linda slime. Né. É. Ficar. Bem boa. Ficar quadradinho. Não sei como é que fica. Eu esqueci como é. Já tem um tempo que eu não faço slime. Slime, gente. Tem vários tipos de fazer. Tem uma que bota cola, espuma. Uma que bota cola, espuma e... Como é que fala? Agua boricada. Que bota borax. Que faz pasta de dente. Faz com... Gema do ovo. Papagênio. Um monte de coisa. Mas. A que dá certo mesmo. É a espuma e a cola. Bate aí a meta de dez, gente. Por causa que aí eu traze uma slime. Eu trazei slime. Essa slime não vai ser pequena. Igual o tamanho dessa... Massinha aqui. Ela já tá pegando ponta a massinha. Vai ser slime grande. Acho que vou fazer uma bacia de slime. Não sei. Ou vai ser desse pote aqui. Ó. Esse pote de slime. Eu acho que vai ser desse pote. Ou um balde. E o que que eu vou fazer com essa slime toda? Eu posso botar no pote? Posso vender? Posso dar? Posso dar pra vocês? Eu vou ver. Essa slime tem que ficar na geladeira. Alguns dias. Alguns tempos pra mexer. Olha, gente. Como é que ela tá já. Então, ela já tá no ponto. Ó. Que boa. Eu tô fazendo assim. Pensando que é de slime. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Clique no link na educação. Que eu já tinha falado lá na frente. Falando de novo, né? Pra vocês não se esquecerem. Então, um beijão. E até o próximo vídeo.